Meu fáceis! É culpa dele, Kiko, Kiko Meik, nosso caracterizador, que é sólida de Alberto Valentim. Ô Rude, vem cá, no jogo sagrado de hoje, o que você está aprontando pra gente? Na verdade eu nunca sei, o Kiko que tem ideia, e ele monta e fala, quero ver fazer a voz. Não, sacanagem. Vamos testar um personagem que eu estou saindo durante a semana, que é o Jorge Sampaoli, que é o argentino Jorge Sampaoli, e vamos ver como é que vai ficar. A caracterização, tenho certeza que vai ficar top, como sempre. Aí é pegar o gestual dele, a voz dele, que ele é gringo, e eu não falo espanhol, então isso dificulta um pouco, você dá umas roubadas, não fica tão igual o cara falando, porque ele fala bem espanhol, obviamente. Mas eu estou saindo bastante, mano, estamos até aqui, com respeito ao Santos, eu quero agradecer ao clube que mandou o boné pra gente, o Sampaoli usa muito o boné, vamos usar o boné, o Kiko vai vir com a careca agora. Os caras acham, viu, mano, que é rapidinho a fazer, essa careca aqui demora, mano. Quanto tempo demora? Mais ou menos, assim, pra... Essa careca precisa ser colocada em três horas, eu coloco em quarenta ou uma. Que isso seja a rapidez e toda a maestria do nosso maquiador. Kiko, grande Kiko, e é isso, bicho, tem semana que é um pouco mais tranquilo, porque não tem careca, tudo. Aí ele vai fazer essa careca, que eu não estou vendo, tá vendo? Estou com a cara do Felipão, tipo, o cara está... Então, ele põe essa careca aqui, bicho, depois ele dá uma cortada, cola certinho, corta o lugar da orelha, sempre ele vai cortar o medo, mano. Permita com a orelha aqui, corta certinho aqui, ó. Mas é, os personagens que são careca, né, porque eu não sou careca, a gente tem que fazer isso aqui. E aí é aquele chá de cadeira. É. Mas me conta, como é que é pra imitar uma personalidade do futebol, a gente sabe que são muitas. Como é que você senta, se analisa, se revê, como é que é? Ou é um dom mesmo, assim, ser... Pega meu celular aqui. É live assim mesmo, mano. Deixa eu te mostrar aqui. Você me ajuda a carregar, ó. Você vai vir aqui no... Aqui no meu... Eu estou aqui no meu aplicativo do YouTube. Aí eu ponho aqui, ó, Sampaoli. Quer ver? É que está com sinal que está... Mas eu ponho, eu vejo as coletivas dele, pra pegar a voz dele. Aí eu tento ouvir um pouco ele no campo. Deixa eu ver se abre aqui, eu mostro. Aí eu vou gravando aqui, tem um gravadorzinho. Eu vou gravando aqui, ó. É que aqui ele marca os lugares onde eu passo. Mas assim, eu vou gravando voz, pra tentar ver se tem alguma coisa errada aqui, pra ver. Aí eu vou tentando fazer a voz dele aqui e vou me ouvindo, entendeu? Ó, eu vou aqui, ó. Eu vou me gravando. Entendeu? Eu vou me gravando. Aí eu gravo umas dublagens que eu faço também no meu Insta, pra testar a galera. Aqui, ó. Eu fiz um outro aqui, ó. Ó lá. Eu vou ver, né? Ainda tem um pouco da minha voz aqui, a gente vai melhorar. É um desafio, bicho. Assim, a primeira vez nunca fica melhor de todos, né, mano? Mas a gente tenta, o barato é tirar, é ser engraçado. É ficar parecido o jeito, né? A gente vai botar uns negócios aqui, uma meia de tatuagem, que ele tem muito tatu, né? Ele é fortinho. Então é isso, bicho. A última vez que a gente testou um personagem do Zero foi o Valentim, o Alberto Valentim. Foi muito bem aceito. Mais do que eu imaginava. Foi muito bem aceito, bicho. Muito mesmo. Então, espero que hoje a cada uma curta também. Dá uma palhinha pra gente aí do São Paulo, já na voz. Eu aprendo na primeira... Ele fala muito bueno, né? Que é uma palavra que, tipo, quando alguém pergunta, ele fala bueno. E quando eu maquio, pessoal, quando eu maquio, parece que ajuda, bicho. Você se vê como cara, aí tu faz o gestual dele, a voz até... Ajuda no jeito. E aí vem a galera, às vezes, aqui entrando, né? Quem que você vai fazer hoje? A gente faz um trechinho, a galera dá, ó... Tá estranho eu falar assim, mas que eu sou japonês, né? O cara tá por ver. Então a galera vai, tipo... Tem muito cara que eu fiz aqui que eu já fazia, então é mais fácil. Você só pensa no texto do dia. São Paulo é um desafio novo, mano. Então eu vou, esse espanho é um pouco arrastado, mal falado por minha culpa, não por culpa dele. Mas lá vai chegando. E assim, você usa muito o espelho, fica de frente do espelho pra imitar gestual, pra ver como é que fica? Cara, fico. Fico sim, fico sim. Mas assim, a primeira preocupação é a voz, entendeu? Aí eu começo a ver o gestual, mas o gestual eu vejo mais quando o Kiko acaba de montar o personagem, que aí tu fica à vontade de fazer alguma coisa. Aí você vai testando. Mas pra mim, até porque eu sou de rádio, a primeira coisa que eu me preocupo mais é a entonação, é o ritmo de falar. E aí depois eu vou pro gestual. É que você não vai estar aqui na hora que a gente terminar, mas depois a galera vai ver. Vai ver ao vivo ou depois nas redes sociais aí da Fox. Mas dá um ganho, assim, quando você tá de um cara, entendeu? E a risada do Benja também me ajuda muito. Eu pago o Benja toda semana muito bem pra ele rir. Como é que é o Benja? Meu, deixa eu falar uma coisa, meu. Que legal. Que imitação legal, meu. Tem que mudar, meu. Você fica imitando os caras iguais. Tem que fazer diferente. O São Paulo foi a ideia do Benja, viu? Você como o Valentim. Na verdade, o Valentim foi a ideia dele, sabe? Eu disse do Valentim mesmo. O Valentim que teve a ideia de eu fazer ele. Foi o próprio Valentim? Foi. O Valentim em Malha com o Benja. E ele falou, pô, fala pro Rui de me imitar lá no dia lá. Eu falei, pô, que honra, mano. Eu tentei. Outro dia o Thiago Nunes ao vivo me desafiou também. Esse outro que a gente vai ter que fazer também. É um momento. Prometo que eu vou fazer, mas... É que também me dá pra... As limitações não estão tão legais. Não vai passar vergonha no ar. A gente já passou a fazer isso aí. A ideia é imitar. E aí, agora eu quero saber. E o Lucha? Como é que ele tá? O Lucha é fácil, tá cheio? Porque você sabe que... Eu sou o treinador mais imitado do mundo. Porque eu sou o melhor treinador que o Paixão. Todo mundo quer me imitar. Você tem um monte... Um monte de imitador que faz. Tá cheio que ele imita. Hoje seria mais fácil fazer o Lucha. Porque eu falo espanhol errado com o São Paulo e fica estranho. Com o Lucha tá tudo certo. O Lucha também fala. O Lucha também tem no chante. Então dá pra botar o boneco. O Lucha tá esperando ele vir aí pra fazer ele de novo. Eu já fiz ele uma vez aí, duas, não lembro. Eu fiz ele duas vezes aí. O Lucha, como é que foi barrar os galácticos lá no Real Madrid? Achei com certeza, os galácticos. Eu coloquei o Gidane no banco. Vai ser uma bagunça boa. Esses jogadores que estão aí hoje, o Candira, o Chosnaig. Esses jogadores eu colocaria eles no banco facilmente. A Lívia sabe disso. A Lívia acabou de chegar. Boa noite, Lívia. É verdade, professor. Boa noite. O que você fala, eu assino embaixo. A pessoa tem muito conhecimento. Com certeza. Olha, Lívia, vem cá. A gente tá numa live aqui, ao vivo pro Facebook, pro YouTube do Fox Esportes, com o Rude, o Homem das Mil Faces. O Lívia, como é que é conviver com a caricatura dessa, com o personagem desse nos estúdios? É insuportável, porque a gente chega antes do estúdio e encontra isso daqui. Esse projeto de personagem ainda. Esse projeto. O projeto. E a primeira coisa que eu pergunto pro Rude quando eu encontro, porque, coitado, eu não vou nem boa noite. Eu pergunto, quem vai incorporar aí nesse corpo? É verdade. A gente fica nessa de querer adivinhar. Aí é legal, porque a gente dá uma zoada. A galera na internet adora pegar no pé do Rude também. É bacana, é divertido. É, a galera gosta de desafios, né? É, isso é legal. Como diz o Neto, é os hate. Os hate da internet. É, tem os caras malas. Ô Neto, me diz uma coisa. E o Corinthians aí, pra final, como é que tá? Ó, pra falar a verdade, né? Eu vou me imitar aqui na Fox, né? Porque eu sou bom pra caramba. Grande Corinthians, vai golear o São Paulo nos pênaltis. Três a um. Três a um. Um momento de tensão aqui, a colocação da pirão. O Kiko, ele é um cara muito profissional. Por sinal, já me responda, Rude, quem vai descer nesse corpo e essa noite? Ah, agora você vai ter que adivinhar. Só... Lembra do qual é a música? Uma nota ainda. Ô, mas, peraí, maestro. O maestro foi juvenil agora. Se liga aqui comigo. Porque eu sou geminiana e sou mulher, eu percebo as coisas. Duas notas. Duas notas. É, vem do Santos. É. É da Baixada. Vamos conversar com o prof? Você veio de bicicleta? Vai tirar a molecada da árvore? Ah, acertou. Esse é o detalhe, né? Só falando aí, um negócio de cara aí. Vai ver. Acertou. Vai tirar as crianças da árvore pra ver o treino, né? A Lívia foi bem mesmo, porque o Bunay já matou a pau lá. É, moleque, eu percebo tudo, né? Mulher é filho, eu já olhei tudo em volta. É, verdade, verdade. Vamos de São Paulo, é um desafio. Nunca fizemos aí, porque nunca fizemos. Você nunca fez São Paulo, né? Só no meu Instagram. De São Paulo, você é ruim? Não, depende do que a galera achou. Na verdade, assim, sempre temos mala, mas a galera gostou. E mala na internet, mentira. Né? Sempre faz parte também, ninguém não gosta. Tem, tem, mano, pode falar. Mas sabia, Rude, que até quando a galera zoa, é divertido. Porque às vezes o pessoal fala assim, sei lá, um exemplo. Ah, o Rude mirou no fenômeno e acertou o Zidane, sei lá. Porque a galera gosta de corretar, mas não deixa de assistir. O bom humor, né? Não deixa o bom humor, isso é legal. É, às vezes o cara, é isso aí. O cara olha, fala, tipo, o cara vê o jeito, a caracterização. O cara, na cabeça dele, ele achou que parece uma outra coisa. Ou a voz, faz parte, né? Agora, por exemplo, semana retrasada, semana passada não teve. Semana retrasada, a gente testou fazer o Salton Mello aí. Não foi bom, mano. Não faz parte, não rolou bem. Né? Do universo da galera. É. Não, foi bom porque eu fiquei zoando o Dinei, ele ficou me zoando. Ele funcionou, mas foi. Ele tentou fazer uma coisa diferente. Não faz as melhores. Mas faz parte, bicho. Não, não. Agora, o Dinei, me diz uma coisa. Pra imitar o São Paulo, onde se apega? Ele tem a rouquidão de voz, ele tem a rouquidão com um pouco de agudo, né? Não chega aqueles mexicanos que falam... É argentino, mas eu digo, os mexicanos que falam... Não é isso, mas é um pouco rouco. E ele... Tipo, ele fala pouco, ele fala português. Então, assim, você vê que na coletiva a galera que não fala espelho boia um pouco na dele, entendeu? Então, é meio que cilada aí. E ele não mexe muito a boca pra falar também. Então, é tipo boneco de ventreiro. O São Paulo, ele... O cara que faz, né? Responde uma coisa. Qual a camisa 9 que você quer trazer pro Santos? Todo mundo quer saber. Bom, eu penso que no momento do Santos vamos trazer a camisa 9 que vamos trazer o Suárez. O cara começa a exagerar, é um puta jogador. É. Então... O senhor vai mirar o Suárez, mas vai acertar o Marcos Lopes? Vai. Quase isso, quase. Ele fala muito, eu tava falando aqui, antes de chegar aqui, ele fala muito bueno. Bueno. É. E ele fala também, ele pergunta se... Ele se preocupa muito se a imprensa entender o que ele falou, né? Aham. Ele pergunta muito isso. Isso é legal de usar. São coisas... Porque, tipo, a imitação quando é nova, você tem que ter umas palavras que, por mais que você saia da imitação, você tem ela pra voltar pra voz, entendeu? Então, talvez o bueno seja a minha salvação. Hoje vai estar tudo bueno. Vai estar tudo bueno. É. Tem uma galera boa aí. Mas, assim, quando ficar caracterizado, acho que ajuda mais ainda. Com certeza. É, porque, assim, é a primeira vez que... Outra vez eu fiz o Cássio aí. Tipo, foi legal pra caramba. Mas hoje, se eu fizer o Cássio, eu tô muito mais tranquilo pra fazer ele. Como é que é o Cássio? É, mas é no desconforto. É, exato. Você sabe que funciona. É, ficou orgânico. O Cássio... Eu não consigo fazer a queixada aqui, eu vou atrapalhar o Kiko. Mas ele fala... Ele é gaúcho, só que ele tem uma coisa já de paulistano. Momento, momento, o Corinthians. Tem uma sucção. É, tem um pouquinho, né? Quando você vai no dentista, aquele... O aparelhozinho. Momento, vamos tentar fazer... E o Cássio é um dos maiores gols da história. Pra mim, o maior gols da história do Corinthians. Mas ele tá sempre meio fledge, né? Parece que ele tá meio, tipo, lamentando. Ah, vou tentar ser campeão do mundo de gols, tipo... Então hoje já tá mais tranquilo, entendeu? De fazer. Mas é isso, bicho. Você tem que testar ao vivo mesmo e ver qual é que vai ser. Mas a galera me ajuda, a Livre me ajuda, o Benja me ajuda. Faz parte, né, bicho? E o Davidson, cara, que é uma comentação sensacional, que tem toda uma estética. Como é que é o menino? É mais estética do que voz, né? É, o Davidson, cara, a gente brinca que esse tipo é um cara muito inocente, mais louco, né? Então eu entrei no palco dando cambalhota do nada, né? Porque ele dá uma simulada meio fora do tom, assim. E aí, às vezes, é que Livre, de Deus, Luca Limas... Ele fala o Luca Limas. É, Luca Limas, a gente vai ter que fazer o que é melhor, a gente faz o tipo da cabeça. Então, assim, a ideia é falar um monte de palavras que ninguém entende e terminar falando alguma coisa coerente, entendeu? Eu entrei na cabeça e meio que veio o Davidson. E também foi uma criação aqui pra Fox, cara. E funcionou bem pra caramba. Agradecer a torcida pode ser bom, né? É, agradecer, eu faço sugestão porque ele agradece a torcida. Ele mais faz. É, ele é expulso e agradece a torcida. Gente, a gente faz um negócio, você vê, eu acabei de fazer o Cassio, eu já dou uma puxada com o Cassio. Dá uma bugada, assim. Dá uma com o olho fechado, né? Às vezes você não sabe quem você é, assim, fica... Como você é imitador, você tem um milhão de identidades. Às vezes você fica pensando, cara, será que é o Rude ou quem é que é? Mas isso independente de imitar, entendeu? Desde criança eu já sabia quem eu era. Continua sem saber quem você é. É, e continua sabendo. É, então, bicho. Na verdade, assim, por causa de rádio, você acaba trocando as imitações muito rápido, assim. Não acontece de fazer isso, não. É difícil, é difícil. Mas, às vezes, eu atravesso uma imitação com a outra, sabe? Tipo, às vezes eu tô indo na rádio, eu tô imitando o Lusha, aí o cara chama, faz o Abel aí. Ao contrário, eu faço o Abel, eu faço porque o Abel fala muito porra. E aí eu tô falando porra, cara. E, cara, porra, o Framelco, cara, tem que tentar, tem que tentar. E aí faz o Lusha, aí eu falo o Lusha fazendo porra, entendeu? Porra. Mistura porra. É, mas faz parte, né, bicho. Qual que pedem mais, Rude? Cara, hoje, mano, sem zoeira, o Ben já pedem muito, o Neto pedem muito. Eu acho o Capitão Nascimento sensacional. É, o Capitão Nascimento, é, mas é aquele Neto de Futebol. O Mauro César Pereira, que é da Concorrentes, quer que eu faça esperneia na rede social. Quem pode falar, né? Você é pífio, patético e pragmático, uma live fora do tom. Uma live de pessoas pragmáticas, patéticas, e os seus blue caps. E eu odeio pessoas que usam regatas. É assim como o Panteira de Belo. Então as pessoas gostam muito, assim. Mas, assim, aqui da Foca, assim, o Ben já acho que é o mais pedido mesmo. Beijo a mim. Beijo a mim, Marraque. Agora, se despede pra gente, imitando o Ben já chamando o jogo sagrado de hoje, que vai estar sensacional. Meu, vocês têm que assistir hoje. Eu nem vou me mexer, porque o Kiko tá cortando a orelha, meu. A chance de dar merda. Meu, jogo sagrado, hein, Lívia? Que legal, hein, meu. Vai ser bala. Meu, que programa legal. Como eu sou feliz. Então hoje, meu, vai ter o Júnior, meu, Ricardo Rocha, meu, o Zinho. Meu, que legal. Meu, tu é 22 horas a Foca. É isso? 10 horas? Meu, vamos lá. E o São Paolo, vamos ver se vai ficar legal, amigo. Falou bem aí, já estamos juntos. Valeu, pessoal. Até o jogo sagrado. Isso aí foi só pro pessoal do YouTube e ligado no Facebook. Que moral, hein. No bastidor, nos bastidores com o São Paolo e o Rúlio Landucci. É nóis. Até o programa.